Deerclops já apareceu aqui pra mim, vou colocar meu Mine Hat, a minha pedra térmica tá aqui do lado também, e vamos começar... Ai, eu tô com um hit kill. Ô meu Deus, vamos começar de novo. Como a gente tá gravando, ninguém nunca vai saber o que aconteceu. Oi galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcelo Sela, nesse vídeo eu vou te ensinar como é que a gente caita um Tuguard, um Pesadelo, um Cachorro e esse Patel Deerclops. Bora lá? O que seria o Caetar? O Caetar basicamente seria você bater no monstro e não tomar dano. Caetar é uma coisa muito importante no jogo, porque você vai economizar armadura, vai economizar comida de cura, e é uma coisa muito positiva. Vamos lá, uma coisa muito importante, meu mapa tá aberto aqui, certo? Meu mapa tá aberto, o quadradinho tá aqui. Reparem que em quase todos os biomas, só não tem no as, em todos os outros biomas, a gente encontra uma estradinha. Essa estradinha, ela te dá uma velocidade a mais, então quando você tá andando na estradinha, você anda mais rápido, certo? Então a primeira dica sobre como Caetar é, quando você for Caetar qualquer coisa, tente ter alguma coisa que aumente a sua velocidade, beleza? Então ir na estradinha é uma ótima pedida, caso você queira Caetar e tomar menos porradão. Ter uma armadura e ter uma lança, uma arma, é uma coisa muito importante pra sobrevivência no geral. E pra brigar, ela também é importante. Beleza, então temos um Triguarde aqui, vamos começar batendo nele. Se o Triguarde já tiver agrado em você, ele sempre vai te atacar, então vamos fingir agora que ele spawnou, eu vou chegar perto dele e sair. Normalmente, o mob agressivo, ele sempre vai te atacar primeiro. E é o seguinte, o Triguarde, ele tem um tempo pra te atacar, vendo? Aí ele vai atacar. Então nesse tempo, a gente aperta F, ou clica em cima, eu prefiro apertar F. Bato nele três vezes e saio. Se você tá inseguro, bate só duas vezes e sai. Então eu tô aqui na estradinha, onde eu tenho mais velocidade. Isso é uma coisa muito boa pra quando você tá brigando. Porque quanto mais rápido você sai de perto, mais rápido você pode voltar, mais tempo você tem batendo no bob. Então, o que vai acontecer? Você vai se acostumando com o tempo do bicho que você tá brigando. Porque ele não vai esperar, o Triguarde não vai falar assim, hum, ela me bateu três vezes, agora eu vou bater de volta. Não vai ser assim. O Triguarde tem seu próprio tempo de ataque. E você vai aprendendo isso com o tempo. Então, eu prefiro caitar indo pra direita e pra esquerda. Tem gente que gosta de ir pra cima e pra baixo, virar a câmera e ficar assim. Vai do jeito que você preferir. Muita gente não costuma virar muito a câmera. Eu costumo virar até que demais. Às vezes eu vou assistir vídeo meu, eu fico, meu Deus, eu viro muito a câmera. Mas eu acho, eu gosto de caitar desse jeito aqui. Que geralmente o mob fica na esquerda e eu fico na direita. Então, a gente vai batendo. E você vai reparar que a maioria dos bosses, os mobs agressivos e nocivos pra gente, eles drenam a nossa sanidade. Então, aqui, com o Triguarde, é muito tranquilo. Então, matei aqui o Triguarde. Pego meu lootzinho. Vou deixar nem que seja guardado aqui. Próximo que a gente vai chamar aqui é o carrapato. O mob agressivo sempre vai bater na gente primeiro. Então, a gente dá a esquivada. Então, a gente vai chegar perto e sair. E bate nele. Lembra de estar sempre na estradinha. Esperou me dar a bocada, bato nele. Marcela, como é que você tá batendo sem colocar o mouse em cima? Pra você bater, você vai apertar o F. Se você apertar Ctrl F, esse Ctrl F vai ser tipo um ataque forçado. Então, por exemplo, se tiver uma cerca do lado, eu destruo essa cerca no Ctrl F. Então, assim, evite ao máximo usar o Ctrl F. Não faça igual eu que uso o Ctrl F pra tudo e quebro tudo da minha base. O magrim já é mais brabo e nervoso. Ó, tá vendo que ele vai chegar e já vai minha boca. Ele é muito mais rápido que o carrapato. E, ó, ele tá chegando. Bato nele e sai. Ó, sempre perto da estradinha. Vou chegando pra perto da estradinha. Ó. Bato nele. E você tem sempre que saber o ritmo. Espera ele te atacar e depois você ataca. Ó. Ele vai chegar pra me atacar e eu vou bater nele. Ele vai chegar pra me atacar e eu vou bater nele. E você vai nesse ritmo até você conseguir matar o magrinho. Eu chamo de magrinho. A Letícia, uma amiga minha, eu chamo ele de bem 10. Tem gente que chama ele de rapidinho. Então, ele tem apelidos. Eu boto apelido em tudo, gente. Vocês vão ver aqui que eu vou dar apelido pra todo mundo. No meu vídeo de 10 dicas pra iniciantes, você já aprendeu a matar tentáculo. Se você não viu esse vídeo, o link tá aqui na descrição. Ah, Marcela, mas vindo só de um em um é fácil. Como é que a gente faz quando vem dois, por exemplo? Vamos lá. Coloquei dois aqui, ó. Os mobs, eles também tomam bodyblock. Então, você vai ter que fazer um ficar atrás do outro pra tomar o bodyblock. Então, bati aqui. Ó, você vai tentando dar aquela distanciada neles, ó. E bate. Eu não costumo deixar a compensação de lag do jogo ativada. A compensação de lag ativada, eu digo que é o hit por Wi-Fi. Você toma o hit e não viu de onde que é. Esquivo de um e bato. Esquivo de um e bato. Ó. Se eu tivesse a compensação de lag aqui, eu já teria tomado muito porradão. Ó, então eu deixo um na frente do outro e bato. Na verdade, esse magrinho aqui, ele me lembra muito um dos personagens do Steven Universe. Ó, pra quem não sabe onde é que tá o predictive, a gente vai em ESC, configurações. E aí, ele tá em compensação de atraso. O meu tá em tradução. Mas vai tá, acho que, lag compensation. E o normal, ele tá em predictive. Então a gente tira e deixa em none. Eu gosto de jogar assim. E muita gente que eu falo de fazer isso, fala, Nossa, melhorou muito o meu jogo. Como é que faz com o cachorro, Marcela? Os cachorros eu passo mal. Olha, gente, o problema do cachorro não é nem o cachorro em si. Mas o problema do cachorro é que o cachorro, ele vem em grandes quantidades. Eu não tô achando o cachorro, meu Deus. Então aqui, ó. O cachorro normal, ele tem 150 de vida. Ele vai agrar na gente. E é o mesmo esquema. Só que nele, a gente bate duas vezes e sai, ó. Você consegue bater duas vezes e sair. Mas é igual o que eu falei. Vai pegando o seu ritmo. Vai fazendo do seu jeito. Que uma hora vai dando certo. Então, bateu. A dica de esperar bater foi até o Romeu que me falou. Eu tava falando, Romeu, eu quero fazer um vídeo. Explicando como é que mata. Como é que cai e tudo mais. Você tem alguma dica? Ó, o cachorro de fogo, o mesmo esquema. O problema, como eu disse, é que os cachorros, eles vêm em uma grande quantidade. Aí você acaba tendo que se proteger em algum lugar. Ou fazer algum tipo de armadilha. O mais importante, na verdade, quando você tá num ataque de cachorro. É não ficar desesperado. Ó, tá vendo? Um congelou. Então, se você for, né. Ter que enfrentar os cachorritus. Mata primeiro de gelo. Pra ele congelar. E você ter um tempo de reação melhor. Assim, é bem difícil você sair ileso do ataque dos dogs. Faz que o tempo você vai vendo aí. Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando sobre os cachorros. Os tipos de armadilha que tem pra gente conseguir matá-los. Ok? Se esse vídeo já tiver saído, ele vai tá aqui na descrição. Agora, eu vou mostrar pra vocês como eu mataria o Deerclops. Como o Deerclops, ele spawna no dia 30. E até lá, eu já vou ter a minha Walking Cane. Eu também vou fazer um vídeo sobre isso. Muito em breve. O Deerclops, ele spawna no dia 30. No dia 30, eu provavelmente já vou ter conseguido a minha Walking Cane. A Walking Cane, ela é feita com o dente que a gente consegue matando o Mac Tusk. O Mac Tusk, ele sempre vai aparecer nesse bioma que tem um altar celestial. Então, vai ter um Mac Tusk em algum lugar por aqui. Ó, o Mac Tusk tá bem aqui no comecinho do bioma. Você pode ter a sorte de encontrar mais três Mac Tusks num bioma de grama com um pouquinho de floresta. Você pode ter a sorte, não é sempre. Então, ou vem um Mac Tusk ou vem quatro. Mas, enfim, isso eu deixo com o próximo vídeo. Eu vou lá, mato o Mac Tusk e tenho a sorte de dropar o dente. O dente é 50% de chance de dropar. Aí eu vou na minha base e faço um Walking Cane. Uma coisa que eu sempre faço é andar com o Walking Cane e ainda aí por cima andar na estradinha. Então, pra caitar o Deerclops, isso vai ser essencial. É muito importante. Se você não quiser, dá pra fazer sem. Mas, depois que você acostuma a caitar os mobs, trocando a arma é um caminho sem volta e ele é perfeito. Então, assim, de começo de mundo, o que a gente pode conseguir, né? Pra aumentar a nossa sanidade que vai ser um problema contra o Deerclops. O Deerclops, o problema dele nem é caitar. O problema dele é a sua sanidade que vai abaixar muito, muito, muito mesmo. Então, de começo de mundo, o que eu acabo pegando, né? Roletando pelo mundo. Eu sempre acabo pegando cogumelo e cacto. Então, vamos pegar aqui 10 cactos e 10 cogumelos. Então, beleza. A gente vai brigar com o Deerclops aqui. A gente vai simular completamente aqui uma luta com ele. Então, numa luta com ele, eu teria uma pedra térmica, armadura, lança e um sonho. Bora lá? Estamos aqui no dia 30 do mundo. Hoje, o Deerclops vai aparecer pra gente. Na nossa bag, eu vou deixar cacto e cogumelo verde cozidos. Esses aqui são ótimos itens pra você carregar, pra melhorar a sua sanidade, beleza? Mas, pra frente, a gente vê que tem outras receitas. Mas, pra começo de mundo, esses dois aqui estarão passando de bom. Então, Marcela, onde é que eu posso encontrar esses itens? Bom, você pode encontrar cogumelo andando pelo Decidions, que é esse bioma aqui, andando pela floresta. Tem cogumelo espalhado por todo o mapa. Mas, cacto você só vai encontrar no deserto do Dragonfly e no deserto do Oasis, que desse aqui teve a coincidência deles estarem colados um no outro. Então, vamos lá, ó. Tô numa estradinha. Tô com a minha walking cane, mas eu vou fazer sem a walking cane aqui. Mas, eu vou fazer metade, meio a meio, vai. Deerclops já apareceu aqui pra mim. Vou colocar meu mine hatch. A minha pedra térmica tá aqui do lado também. E vamos começar... Ai, eu tô com um hit kill. Ô, meu Deus. Vamos começar de novo. Como a gente tá gravando, ninguém nunca vai saber o que aconteceu. Então, o Chiquinho já apareceu aqui pra gente. Vamos chegando aqui perto de uma estradinha. E uma fogueira é sempre bom, né? Já que ele vai tá... A gente vai tá no inverno. Então, a gente vai bater nele. Geralmente, o kite é o mesmo. Geralmente, é 13 vezes e sair de perto. Então, tamo aqui na estradinha. A gente vai e volta. Esse range aqui, você vai pegando com o tempo, tá? É bem difícil de pegar no começo. Então, tá vendo aqui que a setinha da sanidade cai bastante. Já que o Deer Clops, ele tem uma aura de menos 400 de sanidade. Então, é muita sanidade que você vai perder só de ficar perto dele. Então, a gente já vai bater e sair. Então, esse é o esquema do Deer Clops. Você leva ele pra algum lugar longe da sua base. Faz uma fogueira ali. Agra ele, porque ele quebra estrutura. Então, se você tiver ali jogando e ele spawnar dentro da sua base, ele vai começar a quebrar um monte de coisa. Ele tem prioridade em bater nas coisas do que bater no player. Então, eu vou bater nele. Saio de perto. Vou comer aqui pra recuperar a minha sanidade. Dou um fake attack, né? Chego perto e não faço nada. Faço isso de novo pra deixar a minha sanidade em 100%. Beleza, ela tá em 100%. Vamos voltar ali pra perto da nossa fogueira. Ficou de dia, a gente não vai precisar mais do nosso mining hatch. Então, a gente vai chegando aqui pra perto da fogueira. Vou colocar uma tábua, que é mais eficiente do que madeira. Então, ó, e vou bater, ó. Lembrando, o boss, ele não espera você bater três vezes. Você tem que sentir o time. Então, vai. Agora dá pra bater três vezes? Não, agora não dá. Agora vamos com o walking game. Eu costumo sempre deixar o meu material no mesmo lugar. Eu faço até um teste pra ver se ele tá no mesmo lugar. Eu, como sou muito ruim pra apertar os botões do teclado, eu acabo trocando na base do mouse. Mas se você preferir, os slots, eles são referentes aos numerais do nosso teclado. Então, se eu apertar um, eu posso trocar de arma. Ok? Então, vamos batendo aqui no Chico Little Lopes, que é o jeito que eu chamo ele. O segredo é muito essa estradinha, Bigudes. Ela é maravilhosa. Mesmo que eu tenha o walking game, eu sempre dou preferência a kaitá com a estradinha. Olha, olha o tanto que é bom. Dá até pra bater quatro vezes quando você tá com o walking game, porque você fica muito mais rápido. Então, vou parar aqui, vou comer meu cogumelo de novo pra restaurar minha sanidade. Porque, assim, o kaiting do Deer Clops nem é tanto o problema. O grandissíssimo problema do Deer Clops é a sua sanidade, que vai cair que nem ralo. Então, vamos voltar aqui pra perto da nossa fogueira, que a minha pedra térmica já tá em 19. Tá ficando fria. Então, venho aqui, vou bater nele. E, assim, se me perguntarem quais são os melhores itens do jogo, com certeza a walking game tá no primeiro lugar. A walking game é uma ferramenta maravilhosa no jogo. Ela é sensacional. Eu super indico que quando começar o inverno, vocês tenham tido uma ótima preparação. Eu ensinei várias coisas naquele vídeo sobre dicas pra iniciantes. Pra você ter uma comida, pra você ter panela, geladeira. Você já vai ter comida. Durante o inverno. E você vai se preocupar somente em... Assim, no começo do jogo, sendo bem sincera, eu fico focada em pegar a dente do Leôncio. Eu campero aquela casinha do Leôncio. O McTusk sofre comigo no mapa no primeiro ano. Porque eu quero a minha walking game. Eu tenho 50% de chance de pegar. Então, assim, eu sou meio azarada. Eu sempre demoro horrores pra pegar. Então, ó... O cacto, ele é melhor que o cogumelo no quesito sanidade. Porque o cogumelo acaba te tirando vida. E o cacto, não. Então, eu vou comendo aqui. Tá chegando mais uma vez. Troco. Ó, lembra do... Você vai pegando o jeito. No final das contas, você vai pegando o jeito do kiting. E você não vai precisar mais ficar... Nossa, agora ele vai me bater. Não, agora ele não vai me bater. E se ele te bater, tá tudo bem. O problema é quando ele te bate duas vezes seguidas. Que aí ele te congela. Aí dá ruim. Mas se você estiver perto de uma estradinha, você já vai ter muita, muito, mas muito mais facilidade em matar o Deerclops. Que ele não é um boss tão difícil assim de matar. Ele até que é bem tranquilo. Depois que você pega o jeito e, pelo amor de Deus, não come o olho dele. Tá bom? O olho do Deerclops, ele é um... O item básico pra gente fazer o Ebrella. O que acontece? No Don't Starve Together, basicamente, um boss dropa um item que é bom pra próxima estação. Então, o Deerclops dropa o olho. Que serve pra fazer o Ebrella. Que é uma sombrinha que te ajuda muito na primavera. Já que vai chover bastante. Você fica molhado, perde sanidade. Item escorrega da mão e por aí vai. Opa, galera. Nosso vídeo chegou ao fim. Espero que você tenha conseguido aprender alguma coisa nesse vídeo. Que ele tenha sido bem explicativo e bem útil pra você. Muito obrigada, inclusive, por ter assistido até o final. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários qualquer dúvida que você tenha tido. Ou sugestão pra próximos vídeos. Eu vou adorar. Qualquer coisa, tá ali mais ou menos umas 6 horas da tarde, da noite, assim. Umas 8, umas 10. Tá sem nada pra fazer? Cola na nossa live. Ela acontece todos os dias, menos terça-feira, a partir das 6 horas da tarde. Não se esqueça de avaliar nosso vídeo, né? De deixar o comentário aí do que você achou dele. E de compartilhá-lo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Um cheiro. E eu fui. Tchau, gente. Minha net é tão ruim que eu desliguei a compensação de lag e voltei 5 dias no mapa. Tchau, gente.